Uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Teoflotone terminou com a apreensão de um veículo roubado em 2021 na capital baiana. Aí já é outro caso, ó pra você ver. E agora já é outra polícia, a PRF. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o automóvel era conduzido por um homem de 49 anos que se identificou como vereador da cidade de Acajutiba. O nome é esse mesmo, né? Acajutiba ou é Acajutiba? Acajutiba! Seria Acajutiba, na Bahia. Durante a ação, foi verificado que o veículo apresentava inconsistências nos sinais identificadores e ostentavam a placa da cidade baiana de Conceição do Almeida. O condutor que havia feito a compra, dando a quantia de 6 mil reais, mais uma moto pelo carro apreendido, ele foi encaminhado pra Polícia Civil de Teoflotone. Qual? Quanto vale esse carro ali? Hã? Deu uma moto e o restante em dinheiro. É autoridade, né? Vereador, né? A Câmara não tem nada com isso, né? É a conduta pessoal da pessoa, né? Não é? Conduta pessoal da pessoa, a ideia é essa mesmo. A Câmara não tem nada com isso, né? É, mas identifica vereador, deu a carteirada, Polícia, beleza, seu vereador. Deixa eu dar uma conferida aqui. Achei curioso na ocorrência que disse que alguns dados estavam inconsistentes. É uma forma educada de dizer, tem alguma coisa errada aqui, né? É, mas... E aí